E hoje eu tô aqui pra te apresentar a cura das curas, aquilo que vai te trazer de volta pra tua essência, pro teu próprio propósito de vida. Salve, salve galera, eu sou o Yuri, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quimeia das Artes, e hoje eu tô aqui no meio do mato com a minha querida amiga Marli. A gente tá aqui no Vale das Aralcárias, preparando uma ritualística de Temazcal, que é uma prática xamânica, e a Marli vai explicar um pouquinho mais sobre como é que funciona essa tal de prática do Temazcal. Olá, então, neste espaço sagrado, junto à Mãe Terra, estará acontecendo um lindo e poderoso Temazcal. O Temazcal é um ritual dos índios norte-americanos, é um ritual de purificação e cura. Ele tem o propósito de nos ajudar a curar o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, e nos fortalecer, fortalecer o nosso guerreiro interno, pra que possamos seguir nesta vida podendo voar alto como a águia. É muito interessante esse voar tão alto quanto a águia, porque a águia é um símbolo xamânico que justamente traz essa sabedoria, traz essa conexão e também traz essa cura, né Marli? Traz todo esse entendimento de que, pô, nós mesmos somos humanos, vivemos aqui, e nós somos animais também, só que muitas vezes a gente depreda essa natureza, toda essa beleza que está em volta de nós, a gente acaba, às vezes, matando, e a gente não percebe que estamos matando a nós mesmos. E é isso que talvez cause tanta doença, tanta depressão, tanta solidão que a gente vê por aí. E o xamanismo traz justamente essa cura, esse reencontro com nós mesmos, com a nossa própria essência. E como é que funciona esse reencontro com a nossa própria essência dentro do xamanismo? Eu sempre digo que é um resgate da ancestralidade. Então, resgatar a ancestralidade e retornar à Mãe Terra é a nossa maior cura. Porque nós precisamos disso, nós estamos muito afastados dela. Nela nós temos tudo, nós temos o alimento, nós temos o remédio, nós temos tudo o que precisamos. Então, esse resgate, ele é fundamental e necessário. O ser humano precisa desse retorno. Porque aqui, nós encontramos tudo o que precisamos. Na Terra, a gente se reencontra. Então, se você quiser alcançar os céus, meu amigo, minha amiga, primeiro você deve alcançar as suas raízes no centro de Pachamama, no centro da Mãe Terra. Só assim, você vai se elevar realmente, você vai expandir a tua consciência e chegar lá nas alturas, né, Marli? É, assim como as araucárias, aqui é o vale das araucárias. Porque a araucária, ela é um símbolo de iluminação. Ela sobe buscando o sol e ela se aprofunda buscando o centro da Terra para encontrar esse equilíbrio e para ficar firme e forte. Sendo um símbolo e também a araucária é como uma antena parabólica que vai captando muita energia. Então, nesse local aqui, como em muitos outros deste planeta maravilhoso, é um ponto de luz, de cura e de elevação. Totalmente, totalmente. Então, uma dica, acho que para a galera, assim, que quer se reconectar, quer vir, assim, mais para o lado do xamanismo, seria você encontrar uma natureza, você encontrar um lugar aí perto de você, né, Marli? E, tipo, se conectar mesmo, senta no lugar, tenta sentir um pouco o que é essa vibração da Mãe Terra, tenta sentir um pouco mais a sua própria ancestralidade, aquilo que está dentro do teu DNA, que vibra junto contigo em várias e várias encarnações, né, dos teus próprios ancestrais, dos meus, dela, de todos nós. A gente tem uma origem comum, uma origem que está muito lá atrás e a gente tem que resgatar isso para nós nos curarmos hoje, aqui e agora, e nos elevarmos e transmitirmos essa mensagem também para as próximas gerações. Então, acho que vamos ficando por aqui, né, Marli? Nós temos ainda que preparar a tenda, temos que preparar todo o Temazcal. Então, até a próxima, minha gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo, se vocês fazem alguma prática xamânica ou alguma prática na natureza, deixe aqui embaixo para nós, que a gente vai estar lendo e respondendo todo mundo. e até a próxima, aquele abraço, tchau, tchau!